Entrevista com o atacante João Diogo da equipe do Botafogo, autor do gol da vitória diante do Manaus em Ribeirão Preto. Primeira pergunta, João Diogo. Muita reclamação no lance do pênalti pelo adversário. Gostaria que você comentasse o lance e também a sua cobrança. Boa tarde. Cara, aquele lance ali foi o pênalti claro. O zagueiro adversário não acabou me vendo e ele abriu muito o braço dele e pegou no meu rosto. O juiz estava perto, o árbitro estava perto e ele pôde ver com clareza, tanto que ele apitou com muita certeza, com muita convicção, porque realmente foi pênalti. Ele abriu muito o braço dele e pegou no meu rosto. Era uma disputa aérea, a gente estava olhando para cima e ele acabou excedendo. A próxima pergunta, João, bom dia. Você já jogou de centroavante a um time? Se sim, qual time, quantos gols fez? É, eu já atuei sim de centroavante, inclusive eu me profissionalizei jogando de centroavante no Figueirense, inclusive com o Rafael Marques, eu jogava nós dois. E eu me sinto muito à vontade jogando ali, mas também me sinto muito à vontade jogando pelas pontas, até porque na base eu joguei a base toda de ponta e quando eu subi para o profissional eu subi de falso 9. Só que eu não sou um, quando eu jogava de falso 9, eu não era um atacante de referência, eu era mais um atacante de mobilidade, entende? E eu me sinto muito à vontade e estou à disposição aí para o que o professor precisar. João, o Botafogo consegue sua segunda vitória consecutiva no Brasileiro. O time está crescendo de produção na hora certa. E os atletas já estão entendendo a filosofia de trabalho do Paulo Baier? Sim, eu acho que o grupo está muito fechado entre a gente, a gente está muito fechado, desde as tias da cozinha até o roupeiro, os atletas, o grupo está muito fechado, está tudo muito fechado, está tudo andando de acordo com o que a gente trabalha, né, cara? Porque a gente trabalha para que essas coisas aconteçam. A gente sabe que a gente não vinha de uns resultados bons e a gente precisava ganhar no jogo contra o Vitória, mas a gente também sabia que se a gente não ganhasse do Manaus, de nada teria adiantado. A viagem, a logística que o clube nos proporcionou e graças a Deus vem dando certo o trabalho diário que a gente vem executando. A próxima pergunta, João, o Paulo Baier explicou que está te colocando aos poucos no time agora que você está voltando da contusão que teve recentemente. Como estão suas condições físicas? Você já suporta jogar novamente os 90 minutos? Eu me sinto à disposição, o que o professor achar melhor para o grupo, o que o professor achar que é o melhor para o elenco, eu estou à disposição. Eu vim de uma lesão grau 2, fiquei 15 dias parado, inclusive queria ressaltar o bom trabalho do DM e do clube, porque era uma lesão que eu tinha, teoricamente eu teria que ficar de 3 a 4 semanas fora, e acabou que eu fiquei 2 semanas e pude voltar mais rápido. Estava tratando praticamente 3 períodos, o Thiago, o Tales, o preparador físico, o Melo, me deram todo o suporte que eu precisei. E já me sinto à disposição para jogar os 90, mas claro, respeitando o espaço dos outros e respeitando a opinião do professor. A próxima pergunta, João, você tem à disposição com o Cadu Barone, briga pela posição, e também com o Bruno Michel, além do Dudu. Acha que vocês disputam uma única posição ou acredita que dá para atuar com um deles? Cara, como eu te falei, jogar com um atacante de referência tem suas vantagens, mas às vezes também tem suas desvantagens, às vezes o jogo pede para que tenha um pouco mais de mobilidade, e não só o Dudu, não só o Bruno Michel, não só o Cadu Barone, como o Nicolas, como os outros atacantes, a gente disputa a posição, é uma disputa saudável, e diariamente o professor tem que colocar 2 para jogar, 3 para jogar, e sobre isso a gente não pode, não tem como interferir, a gente tem que respeitar o espaço do outro e respeitar o que o professor pede. A última pergunta, é ruim para um atacante de lado atuar sem um homem de referência no ataque? É, tem, cara, eu creio que existem suas vantagens e suas desvantagens, mas creio que tem um elenco muito qualificado, tem centroavantes muito qualificados como o Thiago Reis e o Lucas Delgado, e também tem atacantes de mobilidade com muita qualidade, e quem o professor colocar vai estar à disposição para resolver da melhor forma, o grupo é muito qualificado. E aí E aí E aí E aí